Ajudar a Ucrânia a ameaçar o controle da Rússia sobre a Crimeia não pode ser do interesse dos Estados Unidos. Os riscos dessa ideia são muito altos. Havíamos analisado o artigo de Andri Zagorodilk alfore efforts que levantou as prováveis manobras da Ucrânia e do Ocidente que possibilitariam tomar a Península ao Sul atualmente sob controle da Rússia. Outros analistas também passaram a abordar este assunto, o que está chamando muita atenção após a oitava reunião dos aliados ocidentais na base aérea de Hamstey, na Alemanha, que reuniu representantes de mais de 50 nações e organizações para determinar a melhor maneira de obter as capacidades militares que a Ucrânia tanto precisa para repelir as forças russas de seu território soberano. Nove países já prometeram fornecer ajuda militar muito concreta à Ucrânia, a chamada Promessa de Talim. Agora todos estão esperando a decisão também da Alemanha de permitir a exportação de blindados Leopard 2 para a Ucrânia. Moscou tentou mostrar ao mundo a insegurança do leste europeu para todas as nações presentes, incluindo ela própria, descrevendo o extremo leste como ameaçador antes da guerra. Então usou este conceito para invadir em 24 de fevereiro de 2022. Enquanto a península permanecer nas mãos da Ucrânia, a Ucrânia e os ucranianos não poderão estar livres da agressão russa. Mas isso pode mudar após os últimos anúncios de ajuda militar do Ocidente que devem chegar dentro de algumas semanas. Há muitas razões pelas quais a Crimeia deve ser devolvida. A pegada militar da Rússia, por exemplo, é na verdade um motivo para lutar pela Crimeia, já que uma batalha pelo território degradaria seriamente a capacidade da Rússia de guerrear e aterrorizar a Ucrânia e outros estados, e principalmente o moral de Putin. Para o analista James Action, co-diretor executivo senior do Instituto Política Nuclear de Carnegie, ajudar a Ucrânia a ameaçar a Crimeia não é uma questão exclusivamente militar. Existem ramificações estratégicas e políticas que não podem ser simplesmente ignoradas. As estratégias americanas variam conforme o cenário e o cronograma da batalha pela Crimeia. Os americanos apoiariam Kiev com mais armas para sustentar as ofensivas contra as tropas russas depois de iniciar a tomada da Crimeia. Por si só, esta questão e missão é claramente apropriada e não escalonada. Porém, realizar ataques profundos contra bases russas na Crimeia para interferir nas operações da Rússia, isso já foi visto no final de 2022, e também chamou muita atenção de Putin, que retalhou com força até os dias atuais. A Rússia pode responder a tais ataques com violência ainda mais terrível e desproporcional contra as cidades ucranianas. Mas cabe a Kiev, e não a Washington, decidir se acredita ou não que os benefícios de ataques profundos na península superam os riscos. Entretanto, há um ponto importante que eleva os riscos do apoio dos Estados Unidos, ou até mesmo o ataque ucraniano, ameaçar o controle da Rússia sobre a Crimeia. Aqui é onde estão os riscos. Por uma série de razões políticas e estratégicas, os riscos de Putin usar armas nucleares aumentariam significativamente, se ele acreditasse que seu controle sobre a Crimeia está ameaçado, ou até mesmo interpretar a ação direta como ação dos Estados Unidos nesta estratégia. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetização de muitos canais, como o Área Militar. Então peça sua ajuda com qualquer valor para manter o nosso trabalho, com um pix, através da chave, canalaramilitaroff.com. Para piorar as coisas, ataques profundos na Crimeia, que não são tão preocupantes em abstrato, podem se tornar escalados se parecerem fazer parte de uma estratégia de suavizar a Crimeia antes de retomá-la. Em outras palavras, abrir caminho para avançar. Por outro lado, há uma justificativa para iniciar os preparativos bélicos ucranianos, que terão como alvo a península. Os Estados Unidos justificam isso, dizendo que o risco de uso nuclear russo diminuiu. Um grave erro. As autoridades americanas podem estar descontando esse risco por causa da familiaridade. Mas não há boa razão para diminuir as estimativas de que Putin usará armas nucleares se seu controle sobre a Crimeia estiver ameaçado. Certamente pessoas razoáveis podem discordar sobre a probabilidade de a Rússia usar armas nucleares por causa da Crimeia. É preciso ser muito cauteloso neste momento. Ninguém imaginaria uma guerra tão prolongada. Todos acreditavam que a Rússia acabaria o conflito em poucos meses. E depois todo mundo acreditava que o Kremlin não tinha mais armas ou força econômica para caminhar no conflito. E posteriormente o Ocidente acreditava ainda que a Ucrânia estava ganhando tudo. E era questão de pouco tempo para Putin buscar incansavelmente negociações de paz com concessões. Ou poderia ser destituído de seu cargo até mesmo por um golpe. Previsões totalmente fracassadas. Apesar de todas as questões de trocas e favores, acordos, transferências de armas e ataques devastadores acontecendo no beligerante ucraniano de ambas as partes, Zelensky sabe muito bem aproveitar as oportunidades e fazer bom uso das armas ocidentais. Bem como Putin sabe exatamente também o que está fazendo. Mesmo perdendo muitos equipamentos e militares em algum momento, é preciso paciência lógica, fria, para mover as peças no tabuleiro do beligerante. Descartar o uso de armas nucleares por parte de Putin ao perder o controle sobre a Crimea é criar novas previsões erradas como a do passado. E poderia colocar em risco não o leste europeu somente, mas toda a humanidade com início de uma terceira guerra mundial devastadora, onde todos perderão. Muito provavelmente já esteja sabendo que o YouTube restringiu a monetização de muitos canais com temas sensíveis, como o Área Militar. Então peça sua ajuda com qualquer valor para o nosso Pix, canalaramilitaroff.gmail.com e até a próxima. E aí